Os bans já estão começando, vocês estão acompanhando a EDG do lado azul, eles tiraram a Zee, tiraram a Trox, do lado da T1 o primeiro ban é em cima de Yumi e na sequência Cater. Muito bem, a gente viu ali na torcida como o pessoal tava pedindo pro Faker casar, né, com o pessoal. Eu também quero casar com o pessoal. Com o pessoalzinho. Quer casar com a galera comigo também, pô. Ah, casaria suave com o Faker, pô. É isso. É um monstro. Beleza, de volta pro draft. É só você encontrar a Rafa aí em algum dia do CBLOL que ela tá casando todo mundo aqui na torcida. Ô louco. Chamar o Faker aqui na arquibancada do CBLOL. Isso, capaz. É o joelho, beleza, tá bom. Ó, a pop é removida pelo time do EDG, eles não querem enfrentar essa pop. Malcai, por enquanto, tá passando. Sejuani também, tem sido dois campeões com muita prioridade por aqui. Falta o último banho da T1. Seria o Malcai, do que a gente tá vendo, mas ao mesmo tempo a Sejuani veio com uma prioridade forte do time do EDG. Eles vão entrar a Fiora. Que mundo vivemos. Assim, agora a primeira escolha do EDG, a gente vem observando muito Malcai, Sejuani, que eles utilizaram hoje. Pra mim, o Graves é um caçador também de grande importância. Bacana de ver o Azir sendo tão banido agora nessa fase, mas o EDG acho que não tem tanta dúvida. No início da nossa conversa, o Dudu tava perguntando pra vocês da selva e também da parte inferior do mapa, os campeões que cresceram muito. E eu ia falar desse Azir pela parte do meio, né? Cresceu. Dudu, não sei por que, não me chamou a opinião especialista ali no meio pra eu poder falar do Azir. Dudu faz isso. É, mas tudo bem, tá beleza. Às vezes ele é assim mesmo, ele não gosta muito de velho também, né? É, eu tô sentindo. Tô brincando, tô brincando. Será que você mesmo que falou, você liberou essa piada. É, não, tá liberado. Mas ó, vamos lá. Se eu for ficar ofendido por causa disso, você errou. Vou viver ofendido. É experiência que fala. É, tô com a certa, tô com o cara de experiência. Beleza, muito bem. Malcai, first pick. Tem aí o flex que a gente tava falando mais cedo, né? Você tem a opção de colocar essa escolha pra outra rota e aí pegar a desprevenir do adversário colocando algum counter específico pra cima. É muito valioso. Se tem a Sejuani do outro lado também, pode ser segurado até o last pick, essa Seju, pra colocar alguma coisa mais interessante no top ou na selva. Vamos ver o que ambas as equipes vão fazer com esse flex. Uma questão aqui é a Kalista. Ela que, durante as finais regionais, ela tava aparecendo até bastante como uma resposta a Sejuani e a gente tem visto aqui no Mundial as equipes da LPL colocando Sejuani pra cima da Kalista e eles não ligam. O Hope tem jogado demais dentro desse matchup. Também é um dos atiradores que tá fazendo uma grande campanha até então. E a gente vê a escolha da equipe da DTG indo pro Aphelios. É um campeão que a gente já observou está crescendo, esses hypercarries estão voltando a aparecer e o Trash. Cara, já falaram hoje o Trash aí na mão desses botes, né? LPL, LCK, tá difícil de segurar. E é um confronto do Meiko, esse Trash tá fazendo um estrago, só que ele tá contra o Queria, que é outro jogador lendário com o pick. Muito pilhado pra ver o que o Queria vai selecionar pra gente ver essa parte inferior do mapa. E como que vai ser essa dupla. Sim, exatamente o que eles vão fechar pro bot. A gente já viu com escolhas mais agressivas, como o caso do Nautilus ou Alistar, você vai pra cima. A gente já viu com Soraka também. Mas contra um Trash, contra um Trash aí já não sei, já é mais difícil. Ainda mais o Meiko que tá jogando muito com essa escolha. E o Trash é um campeão que ele traz uma dinâmica diferente pro jogo. Porque inibe totalmente os engages da Sejuani já. Só ele não se expor, ele fica lá atrás, tranquilão. O Aphelios consegue limpar onda de minions, lanterna sai vazado e você fica fora de perigo. Desde que você esteja even em gold, é uma ferramenta muito boa. Agora vem o banimento aí da Renata, então focam sim no suporte. A equipe da EDG, a gente vê a escolha do Victor, gosto muito. O Mago de Controle também muito forte pra rota do meio. E até um rapidamente bane, a Kali, que é uma campeã que poderia dar trabalho pra ele. Tiram agora também o Viego. Esse aqui eu acho um pouquinho mais curioso, porque eles estão banindo, trabalhando com o flex do Malcai indo pra rota superior. Então eles preferem não dar uma opção de caçador, tentar colocar de fato o Malcai pra selva. E o Flandre, cara, ele tem um leque tão grande que acho que não é tão prejudicial aí pra ele. Agora vem também o banimento do Pyke, um pocket pick aí que poderia vir na mão do Queria. E agora, rapaz, eles mostram o barbo e mostram o filha. O que é isso? Acho que ele só tá passando por ali. Eu espero alguma coisa um pouquinho mais diferente, viu? Eu espero alguma coisa agressiva na mão do Queria. Cara, um Nautilus aí eu não vou ficar tão feliz, mas... Não, cara, mas é o Queria jogando de Nautilus. É o Queria, né? Ele é monstro. É diferente. E a Soraka se repetiu. Meu Deus do céu, Grotado! Não é possível, cara. Eu também preferia mil vezes o Nautilus, cara. Caraca, vou narrar o Meiko contra Queria e o cara tá de Soraka. Mas assim, a Soraka precisa ter uma disciplina muito grande, ficar sempre pra trás. Engages que vierem têm que ser pra cima da Kalista, ela não pode ser iniciada. Ainda mais um Trash, que tem um potencial de gank absurdo. Lanterna, Flash e Flay, famoso gank que você consegue fazer pela lane, é muito, muito forte. Então tem que tomar cuidado aí, essa bot lane da T1. Mas a gente já viu que funciona, né? É uma boa bot lane. Nossa, esse draft aqui da EDG ficou muito parrudo, cara. Muito resistente, com muito controle, muito dano. E a equipe da T1 não tem todo esse dano. Não tem tantas armas pra brigar contra a equipe da EDG. Eles têm uma Kalista, que pra evolução, pras grandes lutas, ela demora um pouquinho pra encaixar o dano dela. Ela até consegue causar dano numa linha de frente mais focada em vida, como é o caso do Maokai. Mas não tem toda essa facilidade. Vem agora o Gun Plank pra fechar a composição da T1. Acho que pra suprir um pouquinho isso que eu citei, de não ter tanto dano. Mas a execução da T1 é muito mais difícil que da EDG. É muito mais difícil. E olha, eu tava me segurando aqui pra falar mal da Kalista, porque é na mão do Guma e tal. Kalista coreana, né? Mas agora eu vou falar. Eu, sei não, sou a composição da T1 aí. Eu não gosto dessa soraca, eu não gosto da Kalista. Sei lá, esse bot não me convence. É que aquilo, né? Te vê tanto jogo e fica esse feeling, né? De que você não gosta do boneco e pronto. Cara, a sensação que vocês falaram da Fiora é tipo assim, não ganhou por causa do boneco. O boneco tava ali. Beleza, foi carregado. Mas eu não vejo ganhando por causa da Kalista. Não vejo, cara. Justo, é justo. Mas ó, tem um ponto aqui que eu acho que é muito interessante de se ressaltar. É que o acesso de backline da EDG é muito raso. Então, não é fácil de chegar nessa soraca. Precisa de um flank, um TP flank do Maokai. Ou a Lissandra. A entrada da Lissandra, ela toma um signo e não faz nada. Então, a Sorakita pode ficar bem safe. Ainda mais com a Kalista. O grande ponto que a gente tem visto muito aqui nesse sign-up é o Graves lutando lá de longe. Então, tem também um pouquinho essa possibilidade. É um campeão que a gente tem visto até pela itemização dele, né? Ele faz uma live sombria bem cedo. Então, ele consegue contribuir com um burst pra composição. E tem um pouco isso a composição da equipe da EDG, né? Eles têm a ult do Maokai pra fazer um zone. E ainda a Lissandra pra iniciar, pra não permitir que saiam dessa ult. Tem o dano que vem por parte do Graves. Consegue chegar lá atrás. O Ofelius também joga num range bem grande. Eu sinto que a EDG fez uma composição muito bem fechadinha, muito redonda. Mas que dá pra ter um jogar, né? Mas é muito mais pela execução. Vamos acompanhar a execução do time da T1. Eu gostaria muito que eles fizessem eu calar a boca e parar de falar mal da Kalista. Um jogaço. Ia ser muito bom. Quero ver esse confronto. Digo Maiusi queria contra Viper e Meiko. Espero que seja bem disputado. Vamos acompanhar. O time da EDG tá do lado esquerdo da sua tela, jogando de azul. A galera da T1 do lado direito. Chamem seus amigos. Estamos em Summoner Drift. Um jogaço entre Coreia e China. T1 contra a EDG. Vamos que vamos, então, Gruta. Pra essa partida, a princípio, ninguém se estranha no Rio. Não vão tentar invadir pra colocar alguma sentinela. Nem nada do tipo. Mas já teve essas duas compras, do jeito que elas foram fechadas aqui. É da forma que, na minha opinião, funciona melhor. Você tem top selva revezando o jungle. O tanque, desculpa. O tanque ou tá na selva ou tá no topo. Você tem que ter um tanque em algum canto. E eles fizeram ali um no topo, o outro na selva. E eu acho que vai funcionar legal. É uma maneira de você ter bastante linha de frente, né? De você conseguir ter quem trabalha fazendo esse front. E pra T1 é uma luta de durabilidade, né? De tentar sobreviver. De fazer a Sejuani sobreviver. De vir também com dano por parte do Game Plank e do Zeus. Não acho que é uma luta fácil. Não acho que é uma execução fácil. Mas até como o Gruntar falou, é um jogo que vai ser gostoso de estar errado. De ver a T1 trazendo uma execução que a gente ainda não viu, né? Forte, assim, pra esse Mundial. Pra mim tá na mão desse cara aí, ó. Eu queria. Vai ter que fazer milagre com essa soraquinha. Porque é muito importante o desempenho dele. É muito importante o jeito que ele vai armar as jogadas pro time da T1. O time da T1 vai ter que fazer essa composição, essas lutas perfeitas pra poder dar certo. Eu sinto que a DG tem um lombo como uma teamfight mais forte. Eles vêm como um rolo compressor pra cima. Exato. Só que tem muita ferramenta pra lidar também a equipe da T1, né? Você tem várias ferramentas de desenguejo. O próprio ult do Zeus, ele já impede muito do follow-up. Porque senão você vai tomar um dano muito grande, né? Ele consegue controlar uma área bem grande. O Faker tem o W do Victor, que vai conseguir proteger um choke point. Então eles têm ferramentas pra dar esse desenguejo. Além de, claro, a Sorakita curando todo mundo. Lembrando que a Soraka tem um desempenho muito interessante na rota. É que ela consegue pokear. Ela consegue pressionar outros campeões através do Q. Que ela consegue um regen de volta interessante também. É claro, tem que acertar o Q pra conseguir fazer essa pressão. E o Thresh, ele não é um suporte que joga tanto pro all-in, né? Se ele acertar... O ideal pra ele é que ele quer acertar uma sentença, causar um pouquinho de dano, acertar um esfolar e depois ir com tudo pra cima, né? Ele não quer se expor direto. E contra isso, a Soraka joga muito bem. Porque ela tem o poke, ela tem a cura. Então mesmo que ela sofra dano, ela consegue dar o sustento. E agora vem o Honor, mas o que ele não sabe é que se ele aparecer, ele vai numa sentinela. E ele passou na visão aqui da equipe da EDG. Passa na visão, a EDG já vai dando aquela recuadinha. Mas o Honor não vai perder tempo. Deixa a onda de Minions bater naquela torre. Pressão muito grande do time da T1 já aqui na parte inferior do mapa. Queria e o Guamayus vão fazendo esses Onions. Toda essa pressão toda. O Viper é obrigado a farmar debaixo da torre. Perdeu bastante. Não pegou a sentença em cima do Queria. Por isso o time da EDG vai ter que segurar um pouquinho a onda. E esse stack de wave que você coloca pra baixo da torre do adversário e a ameaça um dive é sempre muito interessante pra gente ver. Olha a vantagem de farm que já abriu a Kalista. Se se repetir isso por mais 10 minutos em phase, ela consegue abrir uma vantagem de farm muito interessante. Por isso que é tão importante você conseguir pressionar, você conseguir esse espaço. Além de liberar, claro, ou seja o ano de roubar um campo por conta dessa pressão. Por isso que a gente fala tanto de pressão de rota como é importante. Mas como o time da EDG tinha visão da movimentação do Honor, tá lá do outro lado o D&D pra ele não ficar atrás. Ele vai roubar os Krugs do outro lado. E quem tem que tomar cuidado mesmo com isso é o Zeus. Por mais que ele tenha uma arma, né? Uma forma de sair do controle de grupo do Maokai. Ele ser machucado pode forçar ele a voltar pra base. A gente vê que a movimentação do GG é pra cima dele. D&D vem fechando. A vida do Zeus tá meio baixa. Ele tomou a leitidão. O dano vai entrando. Quando ele é castigado, saiu de tudo que tinha e podia. Se economizou o flash, tá vivo o Zeus, mas vai ter que voltar à base. A experiência do jogador ali, né? Viu que chegou a onda de Minus. Podia se esconder atrás ali dos auto-ataques do GG. Por isso, se sentiu seguro. Se sentiu bem o suficiente pra não ter que gastar esse flash. Então, sai com esse saldo positivo. Tinha já o gold pra comprar o full goal. Que é muito interessante. É o principal item pro GP, já principalmente nesse comecinho. Então, um reset que meio que não custou nada. E eu quero ver como é que vai ser essa movimentação do owner agora. Porque percebe ali em cima? Ficou uma sentinela de controle, né? Do GG. A gente vem observando aqui no Mundial. Esse start dos caçadores. De ter o item da selva com uma poção e uma sentinela de controle. Tem feito muita diferença. Porque eles vão conseguir saber onde o owner não está. E só isso já é uma informação muito importante. É uma informação crucial. De saber que ele não tá indo pra rota superior. Principalmente porque tem o timing do nascimento daquele Krug e o GG também. Então, junto a essas duas informações, já tá nascendo o campo. Ver que o owner não tá passando por lá, tá tramando alguma coisa. O owner tá aqui, ó. E até onde eu entendo, a EDG não tem visão dele. Vai ter agora. Tinha uma última sentinela, finalzinho dela por ali. Mas já deu visão. A EDG recua. Você vê o quanto eles estão atrás. Me preocupa a diferença de farm que o Viper tá tomando, hein? Uma muito na frente. É, nesse ponto do jogo já é uma vantagem bem sólida. E eles não param de empurrar. Daqui a pouco começam a vir essas barricadas a favor do Gumenius. Então, essa laning phase é muito interessante. Mas é claro, tudo pode ir por água baixa com uma sentença do Meiko. Uma sentença com o follow-up do GG é que o Na Sorakita acabou. Então, precisa ter muita disciplina aqui até onde. É a vantagem que tem pela Kalista, né? Na rota inferior também. Uma dupla da Soraka que não é aquela suporte da Kalista de iniciação, de ir com tudo pra cima. Mas com os pouques, cria muito essa pressão. Atrapalha bastante o adversário a farmar. Só que a T1 tem que também jogar pro primeiro dragão. Tem que jogar com o cover do caçador. Vem a primeira barricada do jogo a favor da T1. Vem barricada. O Viper ficou aqui. Não fez o reset pra poder farmar. Ele já tá muito atrás. Então, ele não pode perder o farm. Vamos ficar ligados? Como é que fica a questão do Aralto? A gente tá com seis minutos ainda. Mas quando vier o Aralto, a gente tem que ver a movimentação dessas bot lanes. Gede vem fechando. O Guma tá meio pra trás. Tomou a lentidão. Já forçou o flash. Gede chegou. Botou a lentidão. Bomba de fumaça. Flash do Guma. Não quis arriscar nem um pouquinho. Mas agora abre a oportunidade de um gank mais pra frente. De repetir essa situação. O trash com o flash é sempre muito perigoso. Porque ele consegue levar junto o seu caçador. Dá a lanterna, flash os dois juntos. Com a lanterna ali, você vai chegar muito pertinho. Então, isso tudo é ferramenta daqui pra frente. O Faker tem que tomar muito cuidado aqui, hein? São três jogadores. Pegou a sequência de controle de grupo. É esfolado o Faker. E já era. Não tem como ele sair. E scout no first blood pra DG. A questão é que o Meiko, ele deu um reset antes do Viper. Então, ele voltou pro mapa mais cedo. E agora que o time adversário viu que o Viper tava resetando, talvez assumiram que o Meiko tava fazendo o mesmo. E aqui, por conta dessa movimentação, claro, Lissandra, point and click. Você vai conseguir esse ultimate pra cima de alguém que não tem o por e ficar. Muito tranquilo. E agora o Zeus tem que abrir o olho. Mais uma jogada, hein? A DG tá jogando só 35%. Falou o Viper por ali. Flandre é muito detonado. Mas tem o J.D. e o scout. O scout faz a movimentação. Colou pra cima do Zeus. Que tenta escapar com o flash. Veio o owner pra fazer o 2 contra 2. A DG não quer comprar essa briga. Por isso eles vão recuando. Manobras evasivas, a DG vai recuar e vai ficar tudo bem. E mais uma vez o Zeus tankando esse gank. Ainda fez, inclusive, o Flandre flashar. Então, gasta essa ferramenta do Maokai também. Você teve que gastar o seu também, de qualquer forma. Mas, ainda assim, eram 3 jogadores pra cima dele. Ele sai com a sua vida com a chegada do owner. Vem se protegendo muito bem o Zeus lá na ropa de cima. O Faker punido por jogar com o teleporte contra uma Lissandra. Faz muita falta, como até observou, o Purificar. Então, uma boa movimentação do Meiko. E eu achei interessante porque o Faker, quando ele viu que ele tava morto, ele voltou. E não permitiu que a rota frisasse, né? Ele deixou a passiva ali da Lissandra pra eliminar os Minions. Então, talvez já pensando a frente, pensando adiante, a melhor forma de morrer. Sério? Eu não tinha visto isso. Eu achei que ele tinha voltado pra dar um laserzinho, tentar dar aquela puxadinha. Então, e ainda ficou a passiva, fez todos os Minions Magos morrerem. Ah, show, show. E a rota ainda avançou. E agora coloca o Faker, de novo. Numa posição até que confortável da rota, mesmo tendo sido eliminada. E apesar dessa eliminação, com a movimentação que o time DDG fez, o Faker conseguiu uma barricada. É importante pra ele, então. Conseguiu aquele ourinho, conseguiu aquela barricada. O GSTB comentou sobre a questão da onda de Minions. Você tá vendo o One roubando esse vermelho. Então, o One debaixo do GD, que tava próximo, leva esse vermelho. Mas uma coisa é que toda vantagem que a gente tava observando na rota inferior de farm, na verdade, não era assim tão grande. Porque quando as rotas resetaram, o Viper tava só sete atrás do Gumayushi. E a gente vê que essa vantagem aí dos sete, seis, continua. Então, é uma onda de Minions só que ficou atrás do Viper. De olho no Aralto, pra ver quem é que vai dar prioridade. Nenhum dos dois times partiram. A gente já tá com nove minutos. Acabou saindo o Aralto um pouquinho mais tarde, por conta da jogada do meio e do topo, que o time DDG fez. E essa questão do Farming, né, voltando só um pouquinho. Se você consegue abrir uma vantagem boa, né, 15 de Farming é uma kill já. Então, você tem que pensar nesse tipo de coisa também, pra quando você tá pressionando aqui Scout, tem que tomar cuidado. Ele pente pro outro lado da lane aqui, Gruntar. Não sei se vai ter gank não, hein. Tá de olho por ali o Honor. Tá doido pra pular pra cima dele. Ele tem ultimate pra poder trabalhar. Pegou nível sete agora. Scout tá nível oito. Tem toda a movimentação da Lissandra, mas ele não tem flash. Tá maluco o Scout. O Honor gastou muito tempo. Saiu agora ultimate. Ganhou um pouquinho de tempo com o seu próprio ultimate. Mas são três jogadores da T1 e o abate. Na mão do Faker, ele desconta. Belo, belo gank do Honor aqui, com a paciência. Esperou o tempo suficiente pra buscar o Scout. E tá sendo feito esse Aralto aqui agora. Olha a chamada do time da T1. Eles abrem a mão do Aralto pra pegar a barricada no meio e pegar a barricada no bot. Suave. Bem tranquilo se fazer isso. A Khaleesi tá batendo naquele bot há muito tempo. Vai conseguir essa boa vantagem. Enquanto que o GG vai ter que utilizar o Aralto pra garantir alguma coisa. Já rotacionou aqui pra cima. Esses três jogadores aqui da EDG, então eles devem impressionar essa torre. Mas é um GP. Ele tem ultimate pra limpar a onda de Minions. Vamos ficar ligados. O que vai fazer o time da EDG com esse Aralto? Pelo jeito, todo mundo pra cima do Zeus. Não tem flash. Então todo dano vai entrando. Ele não consegue se reposicionar. Já foi eliminado. Caiu a barra de canhões, como o Napol tinha falado. Limpou a onda de Minions. De qualquer maneira, a EDG dá aquela recuadinha. Espera mais uma onda. Tô sentindo que eles querem largar o Aralto aqui mesmo pra seguir no avanço. Vai apertar aqui pra pegar o ouro da barricada. É isso mesmo. Acho que aqui agora puxa mais um pouquinho, leva mais umas barricadas. Aí utiliza o Aralto pra finalizar. Eu senti que o Zeus podia ter jogado esse dive atrás da torre pra tancar o máximo possível do Graves. E talvez fosse o suficiente pra ele sair vivo dessa play. Mas é isso. Torre agora no chão. Torre no chão. A EDG toma o prejuízo das barricadas. Mas garante a demolição premiada. Primeira torre do jogo que vale mais ouro. O Aralto ainda vai se movimentando. E talvez consiga mais uma cabeçada. Armou... Bem na torre. Vai o dano todo pra aquela T2 lá do topo. Metadinha da vida da T2. Coisa boa. Já vai acelerar bastante. Mas olha como a EDG setou esse controle de visão na parte de cima do mapa. Tem quatro pinks pra lá. Mas três sentinelas normais. E o Aronga. Pra ajudar naquela visão toda na parte de cima do mapa. O Maokai não deve ter nenhum problema em ficar trancelando aquela rota agora. É. Toda essa jogada aí na rota superior demorou pra acontecer. Olha o Faker. Pra cima do Scout. Pra cima do Scout. Conseguiu a tempestade. O dano é intenso. Mas não vai ser o suficiente. O Scout tá vivo. O Faker consegue fazer uma boa jogada. Expulsa o adversário da rota. A questão é que só de você tirar o adversário. Porque agora se ele ficar nessa vida. Pode ser perigoso demais de tomar algum potencial de dive. Não tem regen a Lissandra. Então não tem muito o que lidar com isso. Mesmo sem conseguir o abate o Faker. Vai garantir a pressão da rota do bot agora. Então ele pode pressionar a torre. A T1 ainda tem uma composição que escala muito bem. Eles tem tanto o Victor que cresce muito no jogo. Como também o próprio Gameplank. Apesar de ter a Kaliça mão pra cima do bot. Quer é a jogada. Conseguiu atordoar o Faker. Mas o dano que volta é muito grande. O GD ficou no mano a mano. Vai mandando o tirambaço. O Honor fechou. O Ultimate não pegou direito. Nem do lado. Nem do outro. O GD agora perseguido. Abateu e pegou a lanterna. GD contra o Faker. Leva melhor. Que que é isso o Faker? Não precisava. O detalhe. O detalhe total do Honor. Que não acertou o Ultimate. Depois o Faker volta. Toma um alto ataque também. Talvez o Honor não estava preparado pra tankar. Ele não estava esperando que ia voltar o Faker pra play. Mas é isso. Abate pra EDG. E ele consegue sair com a lanterna. Enquanto isso o Zeus vai pressionando muito o topo. Engage no mid também. Tem mais jogada do Meiko. Ele consegue esfolar alguma coisa. Mas ele está sozinho. Queria dar aquele apoio. Só agora o Viper. Fecha por aqui. O jogo está muito disputado. São três abates na EDG. Um pra D1. Mas é muita movimentação de mapa. E muitas jogadas sendo criadas. Ficou frenético agora o jogo. Muita coisa acontecendo na rota inferior. O Honor eu senti que o Faker esperava que ele ficasse na frente. Pra tankar o ataque básico. Mas era muito difícil. Até pela movimentação que fez o GD. E a gente vê né. A chegada do Honor ele flecha. Mas no deslocamento, no dash né. Foi dash no GD. Nem precisou do flash. Olha só agora. O Honor tinha que ficar o tempo inteiro entre os dois jogadores. E acabou que o ataque básico elimina o Faker. Até ele. Arrumou o penteado. Ah tudo bem. Não foi uma coçadinha. Está tudo certo. E a risadinha comemorando. A risadinha comemoração. Não porque realmente foi uma jogada inusitada. Você não precisava ter conseguido o abate pra cima né. Tinha saído vivo o Faker já da play. Com a ajuda do Honor. Mas merece o ADG total. Porque eles. O Faker fez aquela play pra tirar a vida do Scout. Mandar ele pra longe da rota. Mas ele ficou. Deu a volta. E com a chegada do jungler. Eles fazem a play pra cima do Faker. Que resulta nesse abate. E está aí agora mais uma movimentação pelo meio do mapa. Dentro do rio. Nesse ponto o dragão ainda não nasceu. Ainda falta até bastante. 1 minuto e 20. Então o time da AT1 vai segurando. Enquanto a ADG se reposiciona. Dois jogadores pra parte inferior. Dois ficam ali no meio. Quem está sofrendo mesmo é o Flandre lá no topo. Já estou triste em ver esses dois campos sendo feitos ao mesmo tempo. Que não vai dar pra fazer mais pra frente no ano que vem né. Na preseason. Isso não está liberado. Fazer dois campos ao mesmo tempo. Mas tudo bem. A gente aceita por enquanto né. O Zeus impressionando mais uma vez. O Flandre. Vai lá vai. Amigo no Manamano. Já era pro Flandre. Descarambou o jogo dele. Ele está muito atrás de ouro. Toma esse abate. O time da ADG tenta jogar na parte inferior do mapa. Mas o Diadier vai dar de cara com o Honor. Caiu no colo do porco. O Honor toca a chegada. Mas vai saindo. Achei que dava pra seguir viu ali. Até imaginei que dava pra seguir. Ah não ia ter a lanterna do Thresh. Estava descendo já o Meiko. Então não ia dar pra completar a play. Mas o ponto positivo é aquilo. Dois cai e pouquinho. Um pouquinho do GP na frente já. Abriu 40 de farm. Tem mais a passiva juntando gold. Mais a torre que ele leva agora. Então a grande grande condição de vitória é do Zeus. Que não se opreende a ninguém né. Ele está forte. Está um monstro. Um dos principais campeões dele desse ano. E está fazendo sim uma grande partida. Conseguiu atropelar a rota superior do Flandre. Esse Malcai que a gente identificou como um campeão tão forte. Jogando esse topo contra o GP né. Um matchup tão desfavorável. Olha o que o Zeus faz cara. Em uma troca muito curtinha. Ele garante a eliminação nesse um contra um. E vai chegar agora pra essa luta do dragão. Sem a ultimate. Mas com os barris bem potentes. Já tem dois itens o Zeus. Vamos ficar de olho. O que acontece nessa disputa. O jogo estava pegado. A T1 fez o dragão. O primeiro do jogo. A gente nem chegou a comentar muito. O scout vem para o Flanco. Quer pegar todo mundo. Mas ele foi parado. Não conseguiu fazer nada. A T1 garante a eliminação. Bota a EDG para correr. Existia só um mundo que isso dá certo. Mas não era o nosso mundo. Porque não é possível. Nunca jogou contra uma Sorakita. É óbvio que você ia tomar o Silence no pé. A opção era você dar o TP para a Garra um pouquinho mais cedo. Flash. Olha isso gente. Sorakita é o melhor moleque do mundo. A EDG esqueceu o que a Sorakita faz. Piu na Sorakita. Que ela carrega todo mundo. Simples assim. Olha o jogo da T1 funcionando naquela composição. Que era diferente. Que era difícil. Mas que está dando certo. A T1 vem fechando para levar a torre do meio do mapa. O owner faz a linha de frente. Expulsa o D&E. A EDG só pode assistir sua torre e ser derrubada. E com isso a T1 derruba a torre do topo, do mid e do bot. São três já para eles. Que sequência que teve a T1 levaram as três torres também. Eles conseguiram mais barricadas nesse jogo. Foram oito barricadas a favor da equipe da T1. E olha, essa sequência de jogadas é inexplicável o que faz a equipe da EDG. Olha o Scout. Ele vai entrar no silenciário da Soraka. Amigo, você vai fazer o que aí no meio? Morrer. E morreu. Morrer e morreu. Assim, existe um mundo em que você dá o TP um pouquinho mais cedo para não cair no silence. Porque a expectativa da Soraka é de colocar o silence no final da garra. Você pode dar um flash no meio da galera e faz a play. Mas mesmo assim não é tão legal, cara. É um counter direto e muito potente contra o Lissandra e a Soraka. Você tem que tomar muito cuidado. E aconteceu duas vezes ali. Tentou pegar a lanterna, não conseguiu também. O Viper, droparam um monte de sentinela, mas o silence e a Soraka morreu mais um. Com isso, finalmente, abre a vantagem de Gold aí. Um pouquinho, 2k de vontade. De olho agora na movimentação, porque tem arauto em jogo. A T1 defende a rota do meio contra a DG. Vem fechando o Viper. De novo, ele é engajado, mas não conseguiu o follow-up. A DG protege bem o seu carregador. Por isso, a T1 vai ter que avançar pelo meio ou pela parte inferior do mapa, porque a DG chegou primeiro nesse arauto. Mas deu pra ver como é o combo da equipe da T1, né? Veio a ultimate por pouquinho que a Soraka não colocou o silenciar no meio do caminho. Impediria a movimentação do Viper. E agora é o momento de disputar, mas tem o Malcai pra impedir a T1 de chegar. E travou, inclusive, o Oner. O Faker tá próximo. Deixou todo o dano do time da T1, que é encaixado. Vamos ver como fica na sequência. O scout brilha. Quando ele tá no meio de todo mundo. O Zeus já era, a eliminação saiu pra segundo dia de E. A galera da T1 vem pra cima com tudo. O Qeria, que é porque quer avançar. Já tem Double Kill na mão do Zeus. Vai sendo aniquilado o time da DG. Zeus no Triple Kill. Esse pra T1. E só pra relembrar vocês mais uma vez, o GP é um campeão de late game. Nós estamos nos 18 minutos e o Zeus está fazendo esse estrago todo. 191 de farm, valendo 550 de ouro extra. Ele consegue esse Triple Kill maravilhoso na teamfight. E olha, pra mim tem que ter duas fotos nesse MVP. Porque não vai dar pra escolher entre queriz, Zeus. O que o Qeria tá fazendo também, cara. É impressionante a diferença que a Soraka faz nesse jogo. Como a DG tenta entrar e as tentativas são frustradas. 5k de diferença. O scout, ele até entendeu um pouquinho melhor a jogada da Soraka nesse momento. Mas ela não é só o silenciar. E percebe como o Qeria segura. Ele usa o silenciar, força os dois jogadores. A se movimentarem. Isso dá tempo do Faker de voltar, de virar, de sair do caminho. Enquanto isso, Zeus, cara. É um monstro. Por pouco que não vai esse Double Barrel aqui pra pegar os dois da backline. Depois ele consegue mais um ainda. Pune o Viper que tava no meio da lanterna. Não, e o pior. Cara, o que que é isso? Chega aquele ponto do jogo que você tá preocupado com o barril. Ele te dá um tiro e você morre igual. Não precisa passar pelo barril, mais. Pegar o barril é EK. Se for o tiro é só 70% da vida, né. No final das contas. Eu não vi se ele tava level 13 já pra essa parte. Mas acho que ele tava, né. Level 13 é o pico de poder do GP. Os barris, eles perdem vida mais rápido. Então fica mais fácil de você fazer as plays pra dar esse Qzinho quando tem um de vida do barril. Mas é isso mesmo. Ele já tava level 13 já na fight. E ó, com todo o dano que o Zeus deu e o quão impactante ele foi, o Faker também castigou nessa luta, quase 4k de dano. O Faker, ele teve uma maldade nessa fight que ele tomou o controle de grupo do Maokai, do ultimate, combinou com a Sorakita pra receber aquele cleanse no controle de grupo que ele tomou e já virou muito dano pra cima do Meiko. E deixou aquela ultimate lá no meio. Tanto que a ult do Faker zoneou depois do Viper de bater na fight. Com tudo isso, agregou e criou mais espaço pra T1 jogar. Esse jogo tá na mão. Com isso, a T1 tem o jogo na mão. Vamos acompanhar mais uma luta. No meio do mapa agora, tem o teleporte do time da EDG pra poder disputar. Essa briga toda aí é pelo dragão. Tem um dragão nascendo daqui a 15 segundinhos. O arauto é solto. A EDG vai tentar essa cabeçada na torre. A T1 fecha toda por ali pra tentar segurar. Olha o engage. Pei na torre. Vamos na luta porque o Zeus tá posicionado. Quer pegar o D&D. O Fandry também tá detonado. O time da T1 veio muito forte. Já era pro Flandry. Ele é abatido. Vem chechando ainda a T1 contra o Viper. Não tem como sair daí. São dois abates importantíssimos. A T1 vai direto pro barão. E do nada, a partida completamente desabra pra EDG. A T1 ali junto com o Zeus, junto com o Queria, consegue ir direto pra esse barão. Vão garantir esse bônus aos 21 minutos. Extremamente cedo pra um confronto que era pra ser tão pegado. Eles não querem deixar. Não querem deixar. A EDG foi fazer dragão, mas a T1 fechou. Vai sanduichando todo o time da EDG. Foi eliminado o Meiko. O Zeus tá com a vida muito baixa. Ainda assim ele vai segurando tudo que pode. O Fanky demorou muito pra braca. Double kill já na mão dele. Ele tá vivo. Scout já era. A T1 faz tudo o que quer. Pegou o barão, pegou o dragão, massacrou o time da EDG. E agora já abrem quase 10 mil de ouro. Que partida da T1 pra animar o torcedor coreano. Pra animar todo mundo que gosta muito do Faker. Que jogo maravilhoso que a T1 tá fazendo aqui. Não tá tendo nenhuma chance a equipe da EDG. As lutas têm sido completamente unilaterais. A ult do Flander não serve pra muita coisa. E olha como o Zeus, ele vai minando toda a equipe da EDG. Faz todo mundo se separar. É muito dano. Nesse ponto que chegou do jogo. A partida tá na mão da equipe da T1. Por uma bela execução de luta. Que a EDG demorou demais pra entender como eles não iam nem jogar. E no ao vivo você tá vendo o Flander ser completamente obliterado. A T1 vai lanhando o time da EDG. Com o buff do barão. Eles vão levar facilmente essa T2. Vão pressionando pra dentro da base. A EDG fica sem ter muito o que fazer. Tem uma onda de miros pequenina. Mas o time da EDG não tem muito como limpar. Agora sim. Do outro lado a gente tá vendo a briga do Viper. Contra três jogadores da T1, amigo. Vai correr pra onde, Viper? A situação é terrível. Ele quer o pinstorno. Consegue se afastar da galera que vinha fechando o time da T1. Então vai ter que deixar o Viper de lado. E ainda assim, muitos pins da EDG aqui na parte de baixo. Parecia que queriam um gank pra cima do Faker. Desistiram no meio do caminho. Sabem que não tem como seguir. A EDG pode se prejudicar. O que é isso? Foi engajado. Pegou uma lanterninha. A situação do time da EDG é precária. É muito difícil. A T1 pressiona na rota do meio. Pressiona na rota inferior. Vai se movimentando os eus. Parece que a EDG vai poder respirar um pouquinho agora. É, teve esse reset agora. Principalmente parece que o Faker queria comprar mais itens. Queria fechar melhor essa build. Porque toda essa confusão, né? Conseguiram a fight. Conseguiram o barão. Conseguiram o dragão e mais abates. Todo esse ouro não tinha sido gasto ainda. É aquilo que a gente até falou alguns dias atrás na GSTV. Você pode estar na frente do gold. Mas se você não for na base e gastar ele, é como se você não tivesse. E nesse ponto, eles ainda vão conseguir ter uma última volta aqui com o barão. Ainda empurrar um pouquinho mais as rotas. Tem 30 segundos ainda desse bônus. Eles aproveitaram o recall mais rápido. Voltaram mais cedo pro mapa. Porém, o próximo objetivo é o dragão daqui a 2h40. É a alma, possível alma do oceano, pra equipe da T1. E levar agora um inibidor com esse restinho de barão também é muito difícil. Então o jogo deve dar uma acalmada. Ou não. Flandry foi pra cima do Flake. Que usa o Flash pra poder sair. O Meiko foi castigado. O Flandry conseguiu travar a galera. Mas a Tempestade expulsa ele. A EDG já se vê lutando de maneira difícil. Scout pulou no meio. Todo mundo. A Soraka cura a galera da T1. Finalmente o Faker é eliminado. Só que a volta é muito forte. Caiu o Scout. Caiu o Flandry. O D.E.D.E. pega a lanterninha pra poder sair. A T1 continua avançando pelo meio. O Neveio pra cima. Queria muito esse engage. Mas ele foi travado. Quase, quase eliminado. Só agora caiu. Quase que a Sorakita faz a boa ali. Mas a D.G. respira. A D.G. fez uma boa play aqui pra se segurar. Acabaram o foco que eles tiveram em quebrar os barris do Zeus. Uma brincadeira. Sempre que ele colocar o moreno. Três hits. Toma. Não vai estourar essa coisa não. É muito foco da equipe da D.G. Sabe que o barril que vai dar todo o dano em área é muito game changer. Pode acabar uma luta direto com o bom barril do Zeus. E nesse ponto, cara, essa alma chegando, a alma do oceano pra um time que já tem uma Soraka é um ponto final no jogo. Fica muito difícil da D.G. voltar. A gente já vê como eles não conseguem lutar de igual pra igual, frente a frente. É um jogo difícil. Eles até conseguiram ter um pouquinho mais de sucesso agora porque até um separou. Mas quando joga junto, quem tá próximo da Soraka, é muito difícil ser eliminado. A situação do time da D.G. é complicadíssima porque eles estão muito atrás do ouro. Eles vão ter que lutar agora no covil do dragão. Senão a T1 pega essa alma. O Scout fez uma jogada ousada que acabou conseguindo garantir a eliminação em cima do fake. Mas fora isso, tá muito difícil pra D.G. jogar. O dano do Viper tá muito baixo. Ele bateu no Zeus, ele criptou 192. Um crítico. Com essas armas, ele não tem muito pra onde ir, né? Tá bem difícil o jogo pra ele. É sempre no tempo da T1. É sempre a T1 colocando pressão. E aí, né? Por pouquinho que a gente não viu a Sejuene ainda sobreviver com as curas da Soraka. A T1 chegou primeiro no rio. São 45 segundos até o dragão nascer. A T1 quer muito essa alma pra botar uma pedra aí no jogo. Pra finalizar realmente a partir das esperanças da D.G. de conseguir uma virada. É talvez o momento de colocar a mecânica pra jogo. A equipe da D.G. mostrar. Provar como eles conseguem virar uma fight tão em desvantagem como é essa situação de agora. Eles vêm se protegendo um pouquinho. Colocam ali um pouquinho de visão mais rasa na própria selva. E defendem essas moitas mais próximas da sua própria base. Pra daí talvez tentar um pick-off com o Thresh. Tentar alguma coisa desse tipo. Mas o controle do mid é da T1. A pele já tá armada, amigo. 15 segundinhos pro dragão nascer. A T1 tem muita vantagem. Porque a D.G. tá jogando no escuro. Completamente sem visão do que a T1 tá fazendo. A vantagem de ouro é muito grande. Flandre tem que tomar cuidado. Passou o raio da morte. Dá aquela cachegadinha no Malcaio. O Zeus ficou um pouquinho pra trás. O Querida tá próximo. Pra poder segurar a onda. Já veio o ultimate do Flandre. Que é essa briga o time da D.G. Não pode deixar esse dragão de jeito nenhum. D.G. se posiciona. Pra tentar o roubo. A T1 meio que vira pra cima dele. O Zeus já fazendo a linha de frente. D.G. vai chegando. Ficou na mão da Kalista. Ficou na mão da T1 que tem a alma agora. A luta estoura. O Flandre já foi eliminado. D.G. fica meio sem ação. Abatido também. Descarambou o jogo da D.G. Que é perseguida e triturada em Summer of Drift. Tem pokeu na mão do Gumbayuzzi. O Viper fica por ali. Tem o teleporte chegando. Ele é cercado. Não tem pra onde correr. Também vai ser abatido. O Gumbay pediu o quadro ali. E o Faker brinca. Tá com ele. Já era. Roubou a ida. Ei! Se pra T1 que vem pra vitória. E vem pra uma vitória ensurdecedora. Aqui pra cima da D.G. Se provando mais uma vez a equipe superior. O que o Zeus fez nesse jogo. O que o Queria fez nesse jogo. O que o Faker, que até ficou um pouquinho estranho, fez nesse jogo. Foi muito, muito bem jogado. Valeu o primeiro lugar no grupo. O Serol foi feriu. E o time da T1 vem com tudo. Já derrubou as duas torres. A D.G. Tentou uma última luta. Mas perde o Flandre. Vai lutando. Vai segurando do jeito que pode. A T1 dá aquela brincada. Quer um abate? Quer um KDA? D.G. Para por ali. Quer levar o Faker. Mas ele recupera muita vida. E o Gumba falou que chega. Bate no Nexus. É GG. Vitória da T1. Esse jogo que foi muito bem estudado por ambas as partes. Até que do nada. Desmorona tudo. Para a D.G. A T1 consegue essa bela vitória. E mandando uma bela de uma mensagem para a DG. Aquela composição difícil. Que a T1 armou. Acabou se pagando. Acabou dando muito certo. O GP saiu completamente de controle lá do topo. Deu espaço. Deu o terreno. O dano que o time da T1 precisava. E o queria. Com essa soraca. Atrapalhou demais, Dudu. Os planos do time da DG. É, garotar. A gente já conversava aqui nos bastidores. Sobre essa questão do GP. Que poderia ser aí. Talvez uma leitura para lidar com esse Malkai. A gente estava falando isso direto. E a RNG já deve estar com saudades do BIM. Porque trocou pelo brief. O BIM era um grande jogador de GP. Mas não é hora de falar disso. Vamos falar dessa vitória. Já vamos pedir para colocar os melhores momentos. Para a gente rever como foi construída essa vitória. Consistente da T1. Apenas uma informação que eu acho que vai agradar os torcedores da T1 aqui. Na PON. Antes de você começar. O Faker já tinha passado o recorde de mais jogos de Mundial. No jogo contra a Cloud9 ele também passou o Uzi em abates. Então atualmente agora. Atualmente agora é complicado. Perfeito. Atualmente o Faker é o jogador que mais tem abates na história do Mundial. Beleza. Merecido. Merecido. Merecido inclusive esse título. Esse achievement aqui. Mais de 350. Para o nosso querido Faker. Ele realmente merece. Porque está firme e forte há tanto tempo no cenário. Ele começou a jogar antes de mim. Está aí firme agora. Até esse tempo todo. Depois. Muito tempo depois inclusive. E desempenhando sempre nesse nível altíssimo. Tanto mecânico. Como de macro. Além de que eu tenho certeza que ele tem um papel fundamental de organização dentro dessa equipe. Além de claro. O pessoal mais novo um pouquinho. Zeus. Meu amigo. Perigoso demais pegar o Maokai agora. Quando você tem um GP disponível. Acho que foi muito bem trabalhado o draft da T1. Sim. Em ter esse counter. Em reconhecer esse matchup para a rota superior. Até durante o draft. Eu senti que a EDG. Na verdade a T1 queria jogar esse Maokai para a selva. Mas mesmo assim. A EDG forçou o Maokai para a rota superior. E aí tomou essa invertida. Coisa que. Olha. A gente estava sabendo aqui que poderia acontecer. Que era um counter forte. A EDG acabou testando. E não saiu assim tão legal esse teste. Mas acho que. De draft. Eu gostei mais do que a EDG trouxe. Gostei muito do que eles se propuseram a trazer. A T1 traz esse counter aí do. Do GP do topo. Mas cara. O jogo foi execução. Eles não sabiam. A EDG não sabia jogar contra a Soraka. Não sabia. É. Esse é um ponto que. Vai. Sempre que você traz um campeão novo. Um pouco diferente. Ou que o pessoal não está tão acostumado a jogar contra. Você tem essa vantagem para o seu lado. Porque. Tudo bem. A EDG. Eu imagino que isso não era para estar acontecendo com uma EDG. Que tem. Milhares de horas de experiência acumuladas. Entre todos esses jogadores. Mas em outras situações. Isso funciona sempre muito bem. Porque você não viveu aquela situação da Soraka tanto assim. Sabe. A Alissandra. Acontece já desde 2011. Eu acho. Então assim. Provavelmente já era para ter vivido. É assim. Teve uma luta. Primeira luta. Para mim até define o jogo. Que é importante. O scout ele entra no silence da Soraka. E eu já achei que ele estava se confundindo um pouco. Numa jogada um pouco antes na rota do meio. Que ele estava jogando para o lado oposto da visão dele. Ele tinha uma sentinela. E ele estava jogando para o lado que ele não tinha visão. Aí ele toma um gank. Lógico que ele não está vendo. Está todo mundo chegando em cima dele. E aí logo na sequência. Ele dá a garra para cima do silenciar da Soraka. Uma sequência de jogadas muito estranha mesmo. Até um estava mais preparado para jogar. Essa composição. Essa proposta que eles tiveram. Mas a gente ainda está falando aqui de um último jogo de série melhor de um. Que os dois times já estão nas eliminatórias. E que certamente vai ser uma adaptação daqui para frente. Ainda é só o primeiro dia desses jogos de volta. Então vamos ver como é que eles vão chegar agora nas eliminatórias. Não foi um bom dia do Scout não. Acho que o Scout não estava no bom dia mesmo não. Mas não é justificativa. E vocês estão todos polidos aí não. Por execução. Você pega a jogada e a DG esqueceu como jogar LOL. Em duas jogadas. E eu vou mostrar exatamente elas. O silence no chão da Soraka. Foi antes do Scout entrar. Sim, maluco. Já estava no chão. E aí ele faz essa entrada. É burstado. Isso aconteceria em qualquer elo. Isso aqui aconteceria. E aí a jogada seguinte é o Viper indo para frente sem ninguém. Sem nenhuma jogada arquitetada. Sem nada que ele pudesse conquistar. Foram duas jogadas que a DG aparentemente virou a Cloud9. A primeira jogada. Beleza, já cravamos. Viajou completamente. A segunda do Viper. Você quer utilizar a lanterna do Trash para sair do multi da Sejuani. Coisas um pouquinho mais de long range. Mas se a Sejuani te cabeceia e está te dando alto ataque. Não sei se vai te salvar tanto assim. Não tinha nada para ele estar ali. Queria limpar o Wave de uma forma mais avançada. Só que pagou caro. Ficaram muito atordoados com a jogada do Scout. Inclusive, como o Dudu falou, o silence veio antes. E o Napon falou durante o jogo. Muitas vezes, quando você está nesse matchup, você tem que ter um... É um mind game. Você tem que usar antes a garra para não cair no silenciar. E aí, mesmo com uma distância um pouquinho maior, trabalhar com o controle da Lissandra. Mas, enfim, o Scout parece que não estava preparado para encarar uma Soraka. Não estava num bom dia, como a gente já disse. E agora vamos para o destaque da partida. Você colocou o mistério. Você falou que poderia ali ser o Queria, que poderia ser o Zeus. Mas eu vou te dizer, para mim é tranquilamente o Zeus. Porque a vantagem que ele colocou... Eu acho que você é bom, Dudu. O que ele fez nas teamfights, antes mesmo das participações da Soraka. Não que o Queria não fez uma grande partida. Mas o que o Zeus fez com o Flandre nesse jogo. O que importa aqui é que eu e você estamos certos. E o GSTV está errado. O Dudu está errado porque não tem resposta certa. Ah, tá. Entendi. Se ele falasse que era o Queria, eu ia falar não, cara. Era o Zeus. Porque, assim, eles foram igualmente importantes. Se não fosse a Soraka nesse jogo e o gameplay do Queria, o jogo não teria terminado assim. E se não tivesse o Zeus amassado o Flandre no topo, também não teria acabado assim. Um argumento bom. Então, temos que escolher um só. Não, o Dudu que escolheu. E ele está errado. Dois votos contra o GSTV. O errado aqui é você. E vamos dar uma olhada na classificação atualizada e final do Grupo A. Confiram seus bolões. Eu só errei o terceiro e quarto ali. Eu nem lembro mais o que eu coloquei já. Mas o meu bolão não foi muito... Acho que eu não tive todo o carinho do mundo. Por exemplo, nas mortes eu coloquei a vai. Errei. Total, errei. Acontece. Mas a bola de cristal e outros 500. Não, mas é o que fecha daquele jeito. O T1 é DG. Era a expectativa, né? Era a expectativa. Exatamente. Eu acho que não tanto, na verdade. Eu acredito que, visto o play-in, a gente viu a EG jogar bem contra a média. Até tinha uma expectativa maior na Cloud9 por conta disso. Acho que a Cloud9 não conseguiu mostrar bons jogos, boas execuções. E a Fnatic evoluiu da fase de entrada, aproveitou muito bem a fase de entrada e fez uma primeira semana, né? Os jogos de ida bem feitos e hoje sumiu. Você acha que dava um terceiro pra Cloud9 ali? Você acha que dava? Ou mais até? Talvez se a Cloud9 tivesse passado pela fase de entrada e já conhecesse um pouquinho melhor o meta, poderiam ter ficado em terceiro lugar. Acho que isso ajudou a Fnatic, mas assim, ajudou até que ponto? Tá todo mundo voltando pra casa. Exato. Vamos juntos aí pra casa. E agora, encerramos o Grupo A. Amanhã tem o Grupo B. Os grupos serão decididos na ordem. E eu já vou aproveitar antes da gente encerrar, pedir o palpite de vocês. O que vocês esperam desse Grupo B? Quais as expectativas? A Tabs tá nervosa, porque amanhã é o dia da G2. Pode ficar tranquila. Tá aí o grupo JDG, que venceu os três jogos. A DK, que tá 2x1 logo na sequência. E a EG e a G2 têm que correr atrás, caso queiram sonhar com essa classificação. Esse grupo, pra mim, tem um dos melhores confrontos individuais do Mundial, que é a Selva, Canavi e Canyon. Muito bom. É um duelo, realmente, que vale todo mundo parar e assistir. E pra Tabs, acho que ela nem precisa ficar muito nervosa, não. G2 e EG também vão seguir os passos de Fnatic e Cloud9. É um grupo muito difícil. A DK, pra mim, mostrou o melhor jogo das equipes coreanas. A JDG também já mostrou um time muito forte. Canavi jogando muito. Então, pra mim, vai ser só a disputa do primeiro lugar. A Tabs, ela pode começar a se conformar um pouquinho já desde hoje, né? Na verdade, é mais fácil. Torce pra Rogue. É, esse tipo de coisa. Mas, cara, eu fiquei com um incômodozinho por conta da EG. Eu acho que a EG conseguia ter mostrado mais. Teve dois jogos que eles chegaram muito perto de conseguir uma vitória contra times difíceis. Mas estão amargando esse 0-3 agora. Não deve mudar, não. E amanhã, a partir das 4 horas, 16 horas, vocês fiquem ligados. Já começa a decisão do Grupo B. E começa com o G2 EG, que no ano já se enfrentaram nove vezes. Uau! Nove vitórias da G2. É isso que eu ia falar. A EG tá com essa dificuldade. Será que encerra o ano tomando de 10 da equipe da G2? Enfim, muito obrigado, GSTV, Napon, Algoruntar, que tava conosco. A todos vocês que nos acompanharam em mais um Dia de Mundial. Como eu disse, amanhã, a partir das 16 horas, a gente volta com o Grupo B, claro. Estaremos aqui esperando vocês. Até lá.